Salve pessoal, já pegou seu cafezinho sabatatinha? O patch 9.2.7, a 4ª temporada de Shadowlands, é um patch como nunca antes existiu na história do WoW. A gente estava acostumado no último patch a sempre vir uma nova zona, uma nova raid, reset da Mythica Mais e do PVP com um novo afixo. Mas o patch 9.2.7 é diferente. Ao lugar de vir um novo conteúdo, vai ser feita uma reciclagem de conteúdos tanto de rede quanto de Mythica Mais que já existiram e muitas coisas vão ser retrabalhadas sem nenhuma novidade muito grande, nenhuma nova zona. Isso trouxe dúvidas, por exemplo, como não vai ter uma nova raid, como é que funcionaria o achievement da raid e as montarias que você pega no mítico, no heróico, elas desapareceriam ou não, entre outras várias dúvidas. Algumas dessas dúvidas ainda não foram resolvidas. Outras, a Blizzard deu a resposta. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo com vocês. Primeiro, galera, nunca na história do WoW foi tão fácil pegar as montarias de terminar a raid no mítico ou de terminar a raid no heróico de OTC como vai ser agora em Shadowlands. E eu vou explicar pra vocês o porquê. A gente também já foi revelado que vão abrir as pernas em termos de pontos de bravura. Eles vão liberar sem cap. Eu vou conversar sobre isso com vocês também. E tem algumas dúvidas que ainda não foram respondidas e que eu tô curioso, que eu quero filosofar aqui com vocês. Se você puder, se inscreve no canal, dá like, ajuda a gente a crescer. A gente conta demais com vocês. Bora pro vídeo! Nunca no WoW foi tão fácil pegar a montaria da OTC ou pegar as montarias de terminar a raid mítica como vai ser agora em Shadowlands. E por que isso, galera? Bom, a Blizzard anunciou o seguinte. Com a chegada da nova temporada de Shadowlands, a gente vai ter o seguinte. Vai ter uma raid, que é a raid Fated, que ela vai, a cada semana, aumentar o seu nível de dificuldade compatível ao E-Level da temporada. Os chefes ficam mais difíceis. Também vai ter um afixo dentro da raid e essa raid vai dar loots maiores. Vai ser uma dentre as três raids que já existem em Shadowlands. As outras vão estar disponíveis se você fizer a dificuldade que você quiser com o seu grupo. O que isso quer dizer? O nosso E-Level vai aumentar. Eu tô colocando aqui uma lista que mostra o E-Level dos itens que vão dropar da raid. Mas não vai aumentar só da raid, vai aumentar também das míticas mais, das novas míticas mais que estão vindo. E você vai pegar também loots maiores no Grande Baú. Só que as raids, sem serem no sistema de Fated, vão continuar com a mesma escala de level. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que caso você tenha um grupo, que ainda vai ser difícil, mas tem um grupo organizado, que quer fazer o Carcereiro no Mítico pra pegar a montaria dele, você vai poder, com um E-Level maior do que o que seria o ideal pra raid, e fazer a raid, quando não tiver, com o Sepulcro no Mítico, pra tentar matar o Carcereiro overgear, com um gear maior. Nunca teve a oportunidade de fazer isso com o último chefe de uma expansão e nenhuma outra expansão. A gente poderia fazer isso com chefes de raids anteriores, isso sempre foi normal. Por exemplo, em BFA era muito comum organizar grupos pra matar a Jaina, pra pegar a montaria da Jaina, agora que a raid tava mais fácil. Mas com relação ao último boss, que era o Nisot, não dava pra fazer isso. Agora em Shadowlands vai dar. A gente vai estar com um E-Level maior que o da raid, e vai poder voltar lá pro Carcereiro, pra tentar dropar a montaria do Cutting Edge dela, porque não vai desaparecer. E o mesmo vale pra OTC. A Blizzard anunciou, em Blueposts, que com relação ao que vai desaparecer com a chegada da nova temporada, você não vai mais poder pegar o Ativement de 0.1%, o que é óbvio, das Míticas Mais. Você não vai mais poder pegar o KSM, não vai mais poder pegar os seus Ativement de PVP, e não vai mais poder pegar o Ativement do AOTC. Porém, a montaria que dropa do Carcereiro Heróico vai continuar sendo disponível, caso você mate ele no Heróico, mesmo com a nova temporada. Ou seja, você vai poder chegar super overgear no Carcereiro Heróico e matar ele. Então se você tá preocupado, até pensando em comprar Rush pro AOTC, o pessoal que vendiu vai ficar bravo comigo. Mas cara, segura aí, porque como vai continuar com a montaria disponível e você vai estar com um gear ainda maior da nova temporada, fazendo o Mítica Mais, por exemplo, você pode voltar lá e tentar matar com maior facilidade. Não se desespera agora por causa da montaria. Então é por isso que eu falo que nunca foi tão fácil pegar as montarias de raid, como vai ser agora com a quarta temporada de Shadowlands. Só lembrando, galera, que as montarias das Sylvanas e do Jailor, depois de Shadowlands, elas vão continuar no jogo, mas elas se tornam drops raríssimos desses chefes. Então você vai ter que farmar infinitamente. Se você fizer isso agora, o drop é garantido pro seu grupo. Claro, você vai ter que ver quem do grupo vai dropar, mas é garantido a 100% de drop pra duas pessoas do grupo. Então é mais fácil tentar farmar isso agora, caso você queira muito essa montaria. Agora uma notícia boa pros nerdolas. E não se ofenda com isso, porque eu mesmo sou um nerdola. Se você quiser se equipar o mais rápido possível na quarta temporada de Shadowlands, você pode. Porque agora vai ter um reset dos pontos de valor. Então, se quiser gastar, já gasta, não adianta acumular. Só que quando chegar a quarta temporada, não vai mais ter cap dos pontos de valor. Ou seja, se você quiser nerdolar a primeira semana, fazer Mítica Mais full, full, full time, e uma Mítica Mais atrás da outra. Nerd mesmo, cara. Pega uma sonda ali pra... uma sonda urinária, acumula umas coquinhas zero ali, uns cafezinhos, umas batatinhas. Manda ver, você pode encher o teu verbo na primeira semana e ficar full level de Mítica Mais na primeira semana, porque não tem cap de valor. Com o Crash do PVP, vai ter um cap de um cap, só que o cap dele vai ser um pouco maior do que é atualmente. Vai ser aumentado, vai ser expandido. Apesar de ter um cap, vai aumentar esse cap na tua semana. Então, vantagem pros jogadores de PVP também. Fluxo cósmico, por toda conta, é algo que os jogadores do Oak pedem muito. Assim como eu, imagino que você tenha muito fluxo cósmico no seu personagem principal. Porque você deve ter farmado reputação até chegar exaltado com o seu personagem principal em Zeret Mordes. É o meu caso, eu tenho mais de 40 mil fluxo cósmico no meu druida, mas às vezes eu quero equipar um out, isso é bem comum, tem que ir para o meu paladino agora, e vai ter que ir lá farmar fluxo cósmico. Os jogadores pediram muito que fosse a Countwide durante o 9.2.5, aqui a Blizzard vacilou, não entregou, mas existem promessas deles aumentarem a viabilidade de fluxo cósmico pra conta. Eles não disseram como isso, nem que vai ser a Countwide, mas eu imagino que esse é o único caminho possível. Então, vão ter mudanças na Sessão 4 com relação à aquisição de fluxo cósmico. E aqui me levanta uma pergunta que pra mim não foi respondida, eu não achei essa resposta ainda, e eu quero indagar com vocês. Com o aumento de level que vai ter dos loots de Mythica+, de Raid, do Great Vault, como vai se comportar o lendário no patch 9.2.7. Até onde eu sei, isso não tem resposta ainda. E por favor, por favor, Blizzard, me escuta, quem sou eu pra vocês me escutarem, mas por favor, não coloca mais um item base pra gente fazer dump de gold, pra ter que upar de novo e level com item base caríssimo de profissão. Cara, eu tô jogando atualmente com todos os healers. todos os healers. Então eu tenho 5 chars que eu vou ter que... 5 não que tem holly disc, 6 healers que eu vou ter que comprar lendário. Tudo de novo, a base lendária, tudo de novo, se vocês mandarem mais uma base de lendário. E, pô, isso vai pra 100k no começo de um patch. Não faz isso, dá um jeito de upar os lendários que a gente já tem. Por favor, Blizzard, é só isso que eu peço. Eu não sei qual que é a opinião de vocês, galera, mas isso pra mim seria, ainda mais que eu tô com muito auge agora, muito broxante se eu tivesse que comprar pra todo mundo, de novo, uma base de lendário através de profissão. Eu tô torcendo demais pra que não seja isso, pra que seja um item que você drop, sei lá, como que eles inventem alguma coisa, que se upa de level e o lendário que você já tem. Eu espero que eles facilitem isso, e não encham a nossa linguiça, não deem dor de cabeça de novo pra gente. pra ter que upar esse maldito lendário. Essa é a minha maior preocupação. Pra mim vai ser muito frustrante se eu tiver que gastar golds absurdos de novo, pra upar de novo, o meu lendário, que eu já tô com eles há muito tempo, só vai ser pra upar e level do item. Por favor, Blizzard, pensa na gente. Não faça isso. Bom, galera, então é isso. Raid mais fácil do que nunca de você pegar as montarias. Valor, bravura, arrodo na primeira semana. Fluxo cósmico, mais de boa e a dúvida como vai ficar os nossos itens base pra novo e level de lendário. Deixa aí no comentário o que você acha. E galera, eu só quero mandar um beijo pra uma pessoa, pra mandar no começo do vídeo, mas eu esqueci, mas não vou esquecer agora no final, um beijo pro Aleriene. Ele empugou uma pedrinha comigo, viu lá a Bíblos, falou, pô, você é o cara do Café Insomar? Eu falei que sou. O cara falou que é fã nosso, e pediu um beijo. Você quebrou minha pedrinha, cara. Brincadeira, cara. Não taimamos uma... Era uma espia salão... Torres da Ascensão, mais 22, por 5 segundos, cara. Foi muito perto, você mandou bem. E se tiver... Tudo bem quebrar, cara. Que ele visou comigo, que eu ia xingar ele porque ele quebrou minha pedra, que nem o cara que ficou me bulinando porque eu quebrei a pedra dele. Cara, quebrar pedra é parte do jogo. Você foi parceiro demais, né, Daniel? Gente boa demais. Um beijão, cara. Foi um prazer jogar com você. Tamo junto sempre. Obrigado por acompanhar aqui o canal. Valeu, galera. Até uma próxima.